Hoje temos outra entrevista especial sobre o tema deste ano do EPTV na escola, pandemia de intolerância. Paulo Gonçalves conversou sobre esse assunto com o filósofo Mário Sérgio Cortella. Ao mesmo tempo em que ajudam a denunciar e combater casos de intolerância, as redes sociais também alimentam e dão abrigo ao discurso de ódio. Se a tecnologia é arma para o mal ou ferramenta para o bem, isso depende das decisões de cada um de nós. Essa é uma das reflexões que o filósofo Mário Sérgio Cortella traz para a gente nessa conversa. Ele nos ajuda a entender, afinal de contas, de onde vem essa pandemia de intolerância. Infelizmente, ela antecede a pandemia de Covid. Essa intolerância já existiu em vários momentos na história da humanidade, mas ela ressurgiu de um modo mais exuberante agora, nesses anos 2000 para cá, favorecida primeiro por uma tecnologia que dá um nível de resposta imediata a algumas situações que em outro momento seriam mais balizadas. Eu gosto da noção de trabalhar a percepção de vírus da intolerância, porque a palavra vírus, na origem, dentro da medicina greco-romana, já significava veneno, aquilo que envenena alguma coisa. E em grande medida, claro, a intolerância envenena as relações e ela fratura nossa ideia de fraternidade. Mas, historicamente, a intolerância já foi pior? Nós hoje temos menos intolerância do que já tivemos antes, mas temos mais recusa a ela e, portanto, ela é mais notícia. E temos também mais noção sobre a intolerância. Ela não é maior, ela é mais inaceitável. A tolerância hoje é mais intolerável. Isso acontece pela propagação das redes sociais? As redes sociais ajudam a fomentar e a ampliar essa intolerância? Eu não posso atribuir a tecnologia à natureza daquilo que é danoso às pessoas. Se eu estou aqui, nesse momento, se tivesse com uma faca nas mãos e você com uma maçã nas mãos, eu posso usar essa faca para repartir a maçã que está com você e nós dois aproveitamos, ou posso usar para tomar a maçã que está com você e ficar só para mim. Ora, é óbvio que a questão não está na faca. A questão está em quem a impunha, em quem a usa. Ela pode servir para repartir, como é o caso de redes sociais. Como ela pode também servir para ofender, humilhar. A escolha é sempre de quem usa. Professor, por que o ser humano quer sempre impor a sua certeza e tem essa dificuldade em ouvir o outro? Por duas razões principais. A primeira delas é a covardia. Isto é, pessoas que temem tanto, têm tanto medo de ser como são, que quando encontra alguém que não é como ela é, para não se sentir acuada, ameaçada, confrontada, prefere saltar sobre a outra pessoa de modo a recusá-la. Em segundo lugar, há uma outra fonte para a intolerância, que é a ignorância. Isto é, não a ignorância do desconhecimento sem intenção, mas a ignorância de alguém que, sabendo que as coisas são de um modo diferente do que ela entende, não procura conhecer aquilo que desconhece. Há pessoas que são ignorantes por escolha própria. E uma pessoa que não entende que ser humano é ser variado, e, portanto, há muitos modos de ser humano, essa pessoa é marcada pela ignorância. A pandemia, ela tem mexido com o psicológico, com a cabeça das pessoas? Sim, não tem como não mexer. Não tem como. As pessoas todas estamos mais irritadas, estamos com maior dificuldade. Algumas mais, outras menos, muitas de condição financeira. Muitas estão reclusas, aquelas que podem ficá-la, ou precisam ficar, em lugares que não permitem uma convivência que seja tão pacífica. Mesmo dentro de uma família, toda que você tem proximidade excessiva, sempre tem atritos, e esses atritos eventualmente produzem arestas. Então, o fato de alguém perder a cabeça, exorbitar, movido por um estado de ansiedade ou irritação, que a pandemia traz, não é uma justificativa. É só uma explicação. Nós somos dotadas e dotados de capacidade de juízo. E, quando se perde o juízo, é preciso arcar com as consequências em relação a isso. Qual seria o papel das novas gerações no combate à intolerância? Os bombeiros dizem que nenhum incêndio começa grande. Nenhum incêndio começa grande. Todo incêndio começa com a faísca, uma fagulha, um disparo. Isso significa que a recusa, a rejeição, a intolerância, ela tem de ser desde pouco. Porque, às vezes, aquilo que parecia pequeno, como uma goteira, como uma inundação, à medida em que ela cresce, ela pode produzir danos. Daí que a nova geração que chega, tal como a geração de meus netos e netas, é uma geração que tem que cuidar para que a gente cada vez mais tenha orgulho de ser humano, em vez de ter vergonha de ser humano. Isso aí, sabe as palavras. Tem muita gente intolerante nessa pandemia. E aí E aí